Esse evento vai ser um evento na prefeitura que nós já estamos na terceira edição. É um apoio, junto com vários parceiros, que a prefeitura oferece a todo microempreendedor individual da cidade. A gente vai estar oferecendo abertura, fechamento, regularização. Aí, através do NAF da UFJF e do NAF da Univari, vai ter os apoios para as questões fiscais. Os correios também vão estar presentes através de oficinas. Vamos ter também linhas de crédito para os microempreendedores, em parceria com o Crédio Amigo e com a Cicred. É uma oportunidade de fazer regularização também. Além dos serviços oferecidos, nós vamos oferecer também três oficinas. Essas oficinas são para quê? Para ajudar o microempreendedor a precificar a sua mão de obra, precificar o seu trabalho. Vamos ter também a questão de auxílio na emissão de notas fiscais. E vamos ter ainda uma oficina em parceria com o Correio, que é sobre exportação simplificada. Às vezes a pessoa quer mandar o seu produto para fora do país e aí também em parceria com os Correios, essa exportação simplificada. É uma grande oportunidade para você fazer a sua abertura, a sua regularização ou, infelizmente, se você precisar fechar o seu negócio. A gente conta com todo mundo, a gente está convidando a todos os meios da cidade para poder estar participando com a gente no térreo da Prefeitura, no dia 22 de maio, de 9 horas, a partir das 9 horas da manhã, de 9 às 17. Obrigada. Obrigada.